Por isso que o diabo tem raiva do músico, porque o músico pega o instrumento pra louvar a Deus e libertar a alma, então ele coloca intriga e confusão e tristeza e desânimo, porque ele sabe que toda vez que o músico se apresenta, irmãos, ele tem uma ferramenta poderosa na mão dele, que derruba demônios e potestades. O músico que tá ouvindo não desanima o instrumento na tua mão, aleluia, é um grande poder.